Agora eu vou ler aquele poema que o Beco guardava na carteira, o Pegadas na Areia. Eu não sou a melhor pessoa para ler um poema, mas eu faço questão de mostrar para vocês. Uma noite eu tive um sonho. Eu sonhei que estava na praia com o Senhor e através do céu passavam cenas da minha vida. Para cada cena que passava, percebi que eram deixados dois pares de pegadas na areia. Quando a última cena da minha vida passou diante de nós, olhei para trás para as pegadas na areia e notei que muitas vezes no caminho da minha vida havia apenas um par de pegadas na areia. Notei também que isso aconteceu nos momentos mais difíceis e angustiantes da minha vida. Isso aborreceu-me deveras. Perguntei então ao Senhor. Senhor, Tu me disseste que uma vez que eu resolvi te seguir, Tu andarias sempre comigo, todo o caminho. Mas notei que durante as maiores tribulações do meu viver havia na areia dos caminhos da minha vida apenas um par de pegadas. Não compreendo porquê, nas horas em que eu mais precisava de Ti, Tu me deixaste. O Senhor me respondeu, Meu filho querido, eu te amo e jamais te deixaria nas horas de Tua prova e do Teu sofrimento. Quando viste na areia apenas um par de pegadas, foi exatamente aí que eu te carreguei nos braços. Ao deixar Angra naquele domingo de verão e do primeiro encontro, minha alma era um grãozinho de areia. Será que verei isso de novo? Numa tradução muito mais verdadeira, né? Será que verei ele de novo? Mas outros pensamentos me vinham em socorro esperançosos e eu me apegava a eles. A insistência dele para que eu ficasse até quarta-feira. Os momentos de carinho vividos intensamente. Ele me levando ao helicóptero até o aeroporto e se despedindo com um prolongado beijo. As certezas brigavam, porém, com as dúvidas. E eu me debatia com aquele burocrático, a gente se vê. O que ele me disse quando a gente se despediu. A gente se vê, eu remoía. Ele não teria uma frase menos óbvia para dizer? O avião rompia a Serra do Mar e eu já não olhava para nada. Tomada pelo pânico de ter vivido apenas um sonho de uma noite de verão. Mas aí, eu me lembrava daquela tarde em que ele me sequestrou para um passeio de jet ski e foi se distanciando de todos da lanche, dos convidados, dos amigos, até que a gente a portou numa praia deserta. E ele, depois de me roubar um beijo, avançou. Tem duas coisas que eu ainda quero fazer na vida. Uma delas é fazer amor na praia. A outra... Pensei assim em correr na Ferrari, ser dono de uma escuderia, morar em Portugal. A outra, continuou ele, é fazer amor na praia com você. Não rolou naquele dia, mas se eram as duas coisas que ele queria mesmo fazer na vida, nós as realizamos juntos. Não me arrependo de nada que fiz. Arrependo-me sim das coisas que não fiz. Como, por exemplo, não ter me jogado no pescoço dele depois da primeira madrugada de amor, cobrir o seu rosto de beijos e dizer com todas as letras o que passava no meu coração. Você me acendeu, você é o homem da minha vida. Por pudor, por medo do ridículo, receosa de desmoronar o encanto em que me contive, felizmente, eu tenho uma pessoa de absoluta confiança de que nunca tive vergonha de consultar sobre os meus segredos. Todos eles. Em São Paulo, liguei pra minha mãe, sócia de todas as agruras e felicidades da minha vida, desde sempre, desde criancinha. Ela quase teve um xilique, e eu perguntei, ele vai me ligar? Vai, minha filha, vai. Passei a segunda-feira de plantão, corri pro colo da minha mãe. Saí pra comprar roupa, eu queria ficar bonita pra ele. Corri pro colo da mamãe de novo, pra saborear com ela as novidades. Voltei pra casa e riqueta, e o telefone tocou com o convite. Jantar com ele aquela noite, pra poder me devolver o que eu tinha esquecido. Não lhe escondi um detalhe sequer da minha vida pessoal. Notinhas da imprensa começavam a falar da nova amiga secreta de Ayrton Senna. Fotos de Angra. Um grupo de meninas da elite foi distribuir ovinhos de Páscoa na Avenida Paulista. Fotógrafos e repórteres nos cercam. De repente, uma jornalista dá o alarme. Mas você não é a namorada do Ayrton? No dia seguinte, esta coelhinha que vos fala estava na primeira página de todos os jornais. Fato Consumado. Capítulo novo na história da minha vida. 18 de abril. Meu aniversário. 20 anos. Data redonda. Eu não tinha a menor ideia de onde andava nos dias seguintes. O homem que preenchia os meus pensamentos, os minutos e os meus sonhos. Na mesma noite, no GP da Inglaterra, uma voz triunfante me encontrava na casa da minha mãe. Gostou? Maravilha, respondi surpresa. Estou te ligando para te desejar boa Páscoa. Se até aquele momento eu não sabia se a vitória dele tinha a ver comigo, agora eu não podia duvidar. E me soltei. Estou morrendo de saudades. Volto amanhã para te ver. Também estou com muitas saudades. Dia seguinte da corrida, final da tarde, uma nova ligação. Desculpa, não deu para eu ir. Só pensava no domingo, no meu aniversário, mas não quis adiantar nenhuma pergunta. Pena. Silêncio do outro lado da linha. E uma gargalhada. Sua borra, eu estou aqui no escritório trabalhando, mas com uma vontade enorme de te ver. Vamos para Angra amanhã? Meu primeiro contato com o clássico conflito entre prazer e dever. O prazer, enfim, triunfou. Angra, a Quinda, as guloseimas da Maria. Litros e litros de Coca-Cola. O afeto do dono da casa. No banco traseiro do carro, que nos levou ao helicóptero, não tem um pacotinho quadrado, embrulhado para presente. O pacotinho sumiu, para reaparecer depois em cima do meu travesseiro. Era um perfume sansara, ele acertou. O travesseiro, diga-se, ficava na cama dele. Agora, já sem nenhum subterfúgio, na nossa cama. De surpresa, ele preparou para mim uma linda festa de aniversário, de sábado para domingo. Foi a certeza de um amor que desabrochava sem medo e sem limite. Nós dois tínhamos futuro, pensei. A festa em Luarada, em Angra, atropelou a minha cautela. Estava tão eufórica que pensava. Nada. Mas nada mesmo iria interromper a nossa felicidade. Ele escolheu a D do lugar para me introduzir nos bastidores da Fórmula 1. Um principado, onde ele era, faz tempo, o verdadeiro rei. Convidava-me para ser, por uma semana, sua princesa. Pode parecer engraçado que eu, aos 20 anos, tenha pedido um tempo para consultar a mamãe. Pedir licença à sua mãe? Ele ficou perplexo. Não é moralismo, não, eu tive que explicar. É que sempre conto tudo para ela e confio no seu sexto sentido. Quando ela diz não, eu sei que é melhor não. Viagem inesquecível. Regada a sangue, glamour, amor e muito suor. Deixa que eu conto. 17 de maio, uma segunda-feira, ela estava eu no aeroporto em malas prontas. Valeu, hein, mãe, por mais essa. Razoavelmente ansiosa com a perspectiva de competir com as pérolas, as tiaras, os diamantes, os vestidos assinados com quem eu haveria de cruzar nas ruas de Mônaco e Monte Carlo. Pois foi sentar no avião e pedir ao aeromoço uma Coca-Cola para o Beco me adular com aquele empurrão de segurança que poderia me faltar. Você sabe o que eu mais gosto em você? É desse seu jeitão, garota, de quem está sempre curtindo a novidade. Ele odiava a rotina das viagens aéreas. Mas a minha companhia, naquele dia em diante, o acalmava. Ele tinha um apartamento em Mônaco. Pequeno, mas muito bem decorado. Na medida, para quem passava ali apenas uma semana por ano. Exatamente a semana do grande prêmio. Paredes com cheiro de tinta nova e carpete imaculado, surgiu um capricho de uma recepção anual ao príncipe Ayrton. Para mim, marinheira de primeira viagem, tudo significava uma descoberta. Retirei-me para uma ducha quente, liguei a torneira e me lambuzei de sabão e cantarolava alegremente. Quando, de repente, eu ouvi um taque, taque, como se fosse um pedreiro martelando do outro lado da parede. E o taque, taque, continuou. De repente, o box desabou. O box, não. Os azulejos, todos eles, um após o outro, espatifando-se no chão e riscando na queda as minhas costas, cortando os meus pés e seus caquinhos. Enrolei-me numa toalha e corri para o nosso quarto em pânico. O sangue descreviu uma trilha no carpete branquinho, branquinho. O Ayrton estava no telefone e se assustou e desligou correndo e correu para me acudir. Só tive tempo de balbuciar. É que eu tenho um probleminha. Eu não posso ver sangue que... pronto. Desabei do alto dos meus 1,74 metros. Menos mal, né? Nos braços dele. Quando despertei, ele tinha me depositado na cama e estava colocando um band-aid no meu dedo. Nos dias seguintes, brincava comigo diante dos amigos mais chegados. Sua pamonha, sua pamonha. Estávamos no Principado de Mônaco. Era minha primeira viagem internacional e, logo com ele, aquele vexame. Achei lindo, ele me acalmou. Nunca nenhuma mulher desmaiou nos meus braços. A primavera na Riviera, com suas noites límpidas e o vento aconchegante que o Mediterrâneo traz da África, é para ser passada a dois, agarradinhos. E foi assim naquela noite de chegada e em todas as outras. Ele me pegou pela mão e disse, eu quero te mostrar uma coisa. Caminhamos até a entrada da pista. Na verdade, era um portão, onde guardas velavam para que nenhum veículo trafegasse naquele circuito de rua, já então fechado por onde voam as máquinas da Fórmula 1. Ayrton Senna apresentou-se a ele. As portas se abriram para nós e ele foi me apresentando a pé, calmamente, minuciosamente, a cada um dos zigue-zagues daquela pista onde ele era o professor. Uma aula para uma, não me envergonho de confessar, não, uma leiga no assunto. Sentiu seu orgulho em dividir comigo os valiosos segredos de sua maestria. Sentiu seu desejo de me ter ao seu lado, naquele mundo em que a sua vocação era o business. Tanto que, raro frequentador da noite, ele terminada a caminhada me animou. Quero te mostrar o cassino. Mas como? Você não joga? Eu não jogo. Só hoje, só hoje. A felicidade estava estampada no rosto do beco. O GP de Monte Carlo não era só uma prova do calendário automobilístico. Era um tremendo acontecimento social. Compromisso obrigatório. Nós teremos um. Um jantar de gala para os pilotos da Malboro. Talvez dois. A festa da vitória. Desde que, é claro, ele fosse o vencedor. Como Senna e o circuito de Mônaco mantinham desde 87 uma torre da relação de amor, penta campeão. Nada menos do que isso. Achei melhor me preparar para a segunda eventualidade. Tinha a mão três vestidos de noite. Quatro, se contasse com mais um, um curtíssimo da fórum, vermelho e preto, fechado por um zíper na frente. Figurino um tanto ousado. Era a véspera do primeiro treino oficial. E ele tinha tudo um dia de trabalho pela frente. Reuniões com os mecânicos, checagem no motor, encontros de negócio com patrocinadores. Mas quis me deixar à vontade. Conduziu-me pela mão até o motorhome da Tag Royal e me apresentou um por um. Do mais graduado técnico da McLaren ao mecânico que troca os pneus. Depois, foi a vez do seu ex-parceiro de escuderia, o Gerhard Berger, aquele austríaco, molecão, de alma de manteiga, que era um grande amigo do beco nas pistas. Não bastasse nada, conheci, enfim, de verdade, e o Bragota. O banqueiro Antônio Carlos já é o meio da braga, aquele senhor que no Grande Prêmio do Brasil me dera aquele toque meio brincalhão sobre o Ayrton. Era uma delícia. Não te falei, garotinha? Brincou. Disse que ia rolar namoro. Agora, digo que vai pintar casamento. Os protagonistas da Fórmula 1 iam se revelando um a um. Os figurantes também. De cinco em cinco minutos, um preocupado Ayrton botava a cara para fora do motorhome. Queria me ver. Tudo bem? Conheci em Mônaco um outro mundo. Descobri em Mônaco um outro Ayrton. Sumiu o beco dos pés descalços e riso franco. Surgiu cena de uniforme e rosto duro. Era uma surpresa para mim, mas eu tinha um coração transbordante de ternura para entender o que se passava. Tensão, concentração, reflexão. Naquele sábado que antecedeu o GP de Mônaco, dia 23 de maio de 1993, recolheu-se cedo, abriu a Bíblia que carregava na pasta de mão. Ler a Bíblia era um outro dos seus hábitos pré-corrida. Botou a mão sobre um determinado capítulo, fechou os olhos, orava em silêncio. Olhou-me com uma expressão muito estranha. Eu preciso ganhar, eu tenho que ganhar. Tive eu o ímpeto de rezar. Do meu jeito, com as falas do meu próprio catecismo, pedido fundo do coração para que ele ganhasse. E para mim, um desejo muito especial. Por favor, não me tirem esse homem da minha vida. Jamais. O Ayrton teve um acidente. Dia da corrida. A notícia me recebeu na porta do autódromo. Corri para o box da McLaren e nada. Tentei o motorhome e olha lá ele, bem ao lado. Já dentro do carro reserva, uniformizado dos pés à cabeça, pronto para voltar às pistas. Alívio. E o acidente? Nada, nada, despistou. Um corte na língua. Ainda bem que você não estava aqui para desmaiar, brincou ele, mostrando que estava com o astral lá em cima. Os 60 minutos que precedem a largada são aquele corre-corre entre o box e o motorhome. Não há quem não tenha ímpetos de comer unhas e arrancar os cabelos. Posso dizer que conheci naqueles minutos o verdadeiro sentido da palavra nervosismo. Curiosamente, minha melhor terapia foi quem mais devia estar ansioso. O beco. Surgiu-se lá de onde, faltando 20 minutos para a bandeirada, pegou-me pela mão e me convidou para ir ao box da McLaren com ele. Para o box? Eu estranhei. Nem respondeu. Saiu me arrastando diante a arquibancada que explodia de entusiasmo. O box da McLaren era um ovo, onde mal cabiam meia dúzia de mecânicos e os pilotos. Como se fosse um ato proibido de dois meninos, ele me fez esconder atrás de um tapume de papelão e me deu um super beijo. É hoje. É hoje. Eu não consegui encontrar nada, senão o óbvio, para empurrá-lo para a vitória. Ao final, corri da cabine da Globo para o pódio. Ouvi ainda de longe os acordes do hino nacional brasileiro. Lágrimas rolavam pelo meu rosto, enquanto eu continuava tentando me aproximar. Mas só pude vê-lo depois, na reprodução daquela cena típica da vida dele. A multidão compacta que caminha e empurra, até lá no meio, empávido o boné azul. Ao me ver, ele abriu passagem com os cotovelos e me confidenciou ao ouvido coisas muito mais doces do que aquelas trufas suíças. Foi muito bom. Você sabe que foi pra você, não sabe? Diante do clube esporte e a passadeira vermelha, o público igual ao do Oscar, as câmeras fotográficas esperavam pelos príncipes de Mônaco. Claro que na correria do banho e na escolha da roupa, sofri aquela típica doença feminina. Achei que não tinha roupa. Ele, elegante dentro do seu smoking, entrou com uma vitória que produz os homens pacientes e tolerantes. Pois ele se encarregou. Eu decido. E decidiu-se por aquele tal vestido bem pouco protocolar, com salto alto e meia grossa preta. Está linda. O auditório estava apinhado. Ficamos bem no centro da mesa principal. Eu olhava pro lado e vi o príncipe Albert. Virava pro outro e vi o Michael Douglas. E aquela menina bonita, assim de Crawford, com seu namoradão grisalho e charmosérrimo. Quem é mesmo? Isso, o Richard Guia. De repente, quem está olhando pra mim, quase na minha frente? A princesa Carolina. Faço um aceno protocolar com a cabeça e abaixo os olhos, morta de inibição. Nunca se viu tanta concentração per capita de beleza e fama. O garçom veio nos servir. Champagne, mademoiselle. Merci, Coca-Cola. Outro homem teria me dado um beliscão por debaixo da mesa, mas o meu beco foi solidário à minha criancice. Então, duas Coca-Colas. Naquela noite, ao voltar pra casa, eu tinha o corpo moído, mas a cabeça ligada. É um sonho? É verdade? Já não me importava fazer essa distinção. Realidade e ilusão valem a pena. Quando uma ou outra coisa aquece o coração. Vi aqueles homens, de fibra e aço, chorarem como criancinhas. Alguns deles recostavam seu rosto no meu ombro. Pediam socorro. Logo a quem? A morte do companheiro de pista expunha a fragilidade deles. Poderia ter acontecido comigo. É o que, com certeza, passava pela cabeça de cada um. Pois bem, naquele dia de luto e de dor, ficou provado que circula a vida nas veias dos super-heróis da quilometragem. Eles vibram, amam e choram. Em Mônaco, em maio de 1993, comecei a travar contato com esses moços e com suas histórias arriscadas e atrapalhadas. Ayrton, que adorava atazanar os amigos, era um coroinha diante dos outros pilotos. Dizia, por exemplo, com toda a seriedade, eu tenho um amigo louco. Pronunciava a palavra louco como pronunciava um médico psiquiatra. O nome dele é Gerhard Berger. Quando tudo aconteceu, o Berger tomou um avião na Europa, desembarcou em São Paulo para o velório e para o enterro, voltou na mesma noite para a Europa, porque não queria perder o velório e o enterro do seu compatriota, Roland Ratzenberger, a outra vítima do massacre de Imola. A melhor história com Berger eu não assisti, mas conheço bem. Ele e Ayrton deixavam de helicóptero o hotel Vila Deste, às margens do deslumbrante lago de Como, antes de um grande prêmio em Monza. Beco, com a sua indefectível pastinha 007, em que ele guardava agenda, passaporte, caneta, suéter e uma bíblia. O Berger, fingindo olhar a paisagem, Ayrton se distraiu, o austríaco lhe arrancou a pasta na mão, abriu a porta do helicóptero já em movimento e arremessou o precioso objeto nas águas do lago. Errou por pouco. Sorte do Ayrton. A pasta 007 esborrachou no gramado, quase no lago. Com seu irmão Leonardo, outro mestre das piores malvadezas, Ayrton tramou uma vingança. A dupla surrupiou da camareira uma chave mestra. Invadiu o quarto de Bergeriana, a simpática portuguesinha que é namorada dele há muito tempo. Derrubou a roupa dos dois na banheira e encheu de água até em cima, entornou o shampoo, enfeitou aquele ventilador de paz com lingeries e peças íntimas do casal e sumiram, antes que Ana e Berger reaparecessem. Tinham combinado de jantar naquela noite. Ayrton e Léo trocaram um olhar cômplice quando viram que tanto Berger quanto a Ana não por acaso, mas vestiam as mesmas roupas da tarde. Ficaram firmes. O jantar transcorreu sem uma queixa, um pio sobre a roupa, sobre a banheira e sobre o quarto. Nada, nada, nada. Ficaram elas por elas, imaginou Ayrton. Dias depois, passada a prova, Ayrton desembarca negócios em Buenos Aires. Não havia lugar no mundo em que um porteiro ou um motorista ou um policial não o tratasse com respeito e entusiasmo. Surpresa, o guarda argentino fecha a cara. Irritado, pede licença, tranca-se numa sala com outros oficiais. Demorada a conferência, volta um senhor severo, visivelmente mais graduado, com sotaque que eu não sei fazer direito, mas era mais ou menos assim. Temos todo o respeito pelo senhor Ayrton Senna, começou o oficial. Pero aí um problemita. O passaporte, constrangimento. Passou-lhe o documento e no lugar onde deveria estar uma foto 5x7 colorida e, se possível, sorridente, estava uma mulher completamente nua, sem só um trapinho para vestir-la e, pior, em posição ginecológica. Berger, Berger, espumava Senna. Desfazendo-se em desculpa, o piloto brasileiro explicou às autoridades argentinas que aquela grosseira colagem era a vingança de um austríaco maluco. Damon Hill, Michael Andretti, que durou pouco até na Fórmula 1, para eles também o Ayrton tinha palavras de amizade. Até onde eu sei, pelo alemão Michael Schumacher, ele mantinha de início só a indiferença. Por uma única vez, recordo, estivemos lado a lado. Alan Prost, sim, era uma pedra no sapato ou na sapatilha. A crônica dos seus duelos com Ayrton nas pistas vai permanecer na história do automobilismo. Mas o tempo foi curando as feridas. Houve um adversário de verdade na vida e na carreira de Ayrton Senna. Às vésperas do grande prêmio no Estoril, fomos num grupo grande experimentar aquela maravilha da cozinha portuguesa que é o restaurante Porto Santa Maria na Praia do Guincho. De repente, o Ayrton, sempre ligadíssimo, parou. Aqui não. Vamos para outra mesa bem longe. Fincou o pé os outros convidados perplexos, mas me sussurrou no ouvido. O indivíduo está aí. A palavra aqui entre nós não foi propriamente indivíduo. O indivíduo atendia pelo nome de Nelson Piquet. Aí a coisa ficava feia mesmo. O silêncio de Piquet no dia do enterro para mim foi significativo. Por mais que amigos seus tentem me convencer de que a melhor manifestação de dignidade dele seria sua ausência, um dia, quem sabe, isso me convença. Hoje, de forma nenhuma. Tenho a propósito uma bela lembrança gravada na memória. Conheci no circuito da Fórmula 1 um garotinho lindo de uns cinco anos. Acredito que tinha uma especial veneração pelo Ayrton. E a amizade era recíproca. Circulava pelos boxes antes das provas. Levado pelas mãos de sua mãe Silvia, uma holandês habituê dos pit lanes, o garoto se chama Nelsinho. Nelson Piquet Jr. Nossa primeira viagem internacional incluiu uma vitória, muita alegria e muito amor. Era a hora de voltar à realidade. E por mais que eu tivesse certeza do meu amor, eu não tinha a menor certeza de que realidade seria essa. Mas o próprio Beco, eu já podia chamá-lo assim, sem medo de parecer abusadamente íntima. Me deu um toque e uma lustrada na vaidade. Quero você sempre assim como você é. O que você quer dizer com isso? Vacilei. Por favor, não mude jamais. Se eu tivesse que te pedir alguma coisa, seria ser exatamente o que você é. Quando estou com você, eu esqueço dos problemas. Recostava-se em mim. Da mesma forma que eu com ele, me esquecia completamente dos meus problemas. Mônaco nos tinha feito tão bem que a gente não cansava de planejar novas viagens. Só nós dois. Dentro da temporada da Fórmula 1, eu tinha um sonho muito especial e pessoal. Hungria. Pátria dos meus avós maternos, Alexandre e Agnes, imigrados para o Brasil durante a guerra. Minha mãe, minhas tias, todas falavam húngaro à mesa. Eu não me dei o trabalho de aprender aquela língua revezada. Quem estava em Budapeste era o Sena, a trabalho, as voltas com as dificuldades do seu carro e a força dos seus rivais. Mas ainda assim, eu tive comigo em vários momentos o doce Beco, comportando-se de uma forma a deixar claro que aquela viagem era uma homenagem a mim, aliás, ao nosso amor. A McLaren do Ayrton quebrou, no domingo. Mas se o Sena era do tipo de cara que odiava perder, o Beco até que estava bem descontraído no jantar, solene oferecido pelas autoridades do grande prêmio após a prova. E a melhor testemunha é aquela foto nossa, juntinhos, ele com seu sorriso lindo, ouvindo os dois, embevecidos, o violino cigano à entrada de um restaurante. Foto de dois namorados. Éramos dois namorados. Que lugar você gostaria de conhecer? Me perguntou, na volta da Hungria. Tive uma certa vergonha em confessar. A Disney World. Puxa, você sabe que eu também? Que uma meninona de 20 anos que se amarra em Coca-Cola e Big Mac tivesse uma fantasia juvenil era compreensível, mas não pude deixar de rir da imagem de um tricampeão do mundo do automobilismo caindo nos braços da Minnie e do Pateta. Infelizmente, a Minnie e o Pateta não terão a chance de conhecer o homem mais adorável do mundo. As coisas na minha vida andavam meio desorganizadas. Casa, trabalho, planos para o futuro imediato, tudo meio embaralhado. Voltei da Hungria com uma única certeza, bem banal. Queria comprar um carro. Fui à luta. Vi um Uno Mille Prata 91, usado, portanto, mas muito bonitinho, inteirinho. Tinha dinheiro para pagar. Coisa de macho, né? Ayrton achava que eu não tinha competência para saber se o carro estava mesmo no ponto. Dois dias depois, o Beco me convida para passar no escritório, às seis e meia da tarde. Esperava por mim um Uno Mille Eletronic Zero, prata, igualzinho ao que eu queria comprar, com um buquê de rosas no capô e um detalhe da chapa, Dri 7770. Só faltava laçarote e papel celofane. Isso é um presente de agosto. Mas por que de agosto? Estranhei. Não é dia dos namorados, não é nada. Por isso mesmo, não tem data nenhuma. É um presente de agosto. Setembro, pé na estrada e outro presentão. Luísa está louca para te conhecer, garotinha. Sempre me dizia o Braga, frequentador das curvas e das retas dos circuitos. Conhecendo-o como conhecia, sabia que a Luísa só podia ser o amor que é. Desembarcamos em Lisboa e seguimos para esse meu esperado encontro na Quinta da Penalva, onde mais uma vez nos instalamos, escala estratégica e efetiva, antes de mais um grande prêmio, o de Monza. Luísa não nos acompanhou. Do GP de Monza, ficaram algumas coisas para não se esquecer. O magnífico hotel, as margens do lago de Como. Lembro-me também da nuvem negra que Ayrton saiu carregando sobre a cabeça, ao final de uma prova que abandonou. Mas o hotel estava em festa e, apesar de tudo, lá embaixo gritavam Senna! Senna! Ele se derreteu como um sorvete fora da geladeira. Mas eu perdi! Como são loucos esses italianos! Loucos por você! Eu disse. O que eu não suspeitava é que Ayrton Senna, o piloto, estava numa encruzilhada profissional. Williams era o nome do novo desafio. São Marino, Canadá, França, Alemanha, Hungria, Bélgica, Monza, Estoril. A temporada de 93 foi uma frustração para mim e para o meu namorado. Acostumado a andar sempre na frente, Ayrton foi vendo o campeonato escapar-lhe entre as mãos. Nuno Cobra, que conviveu com ele 10 anos e apareceu no Algarve em setembro de 93 com aquele sexto sentido de quem sentiu a tempestade e queria ajudar. Foi quem me consolou. E, Adriane, já foi muito pior. Eu acho que você está fazendo muito bem para ele. Olho para trás e entendo que não podia ser diferente. Ele tinha um problema à sua frente. Ficar na McLaren, ele não podia. Tanto ele quanto o patrão Ron Dennis em seu silêncio enigmático sabiam que não dava mais. E o futuro? Lembro bem, foram seis dias e cinco noites dificílimas de tensões quase permanentes que concediam, às vezes, um ou outro intervalo de relax. Mas tínhamos um aliado nessa briga contra o profissional que não tirava o uniforme, um único e solitário aliado, que, por estranho que pareça, era ele mesmo. Ele, em seus doces momentos de beco, acordado subitamente de um ronco dos motores para os sons da vida que lhe desfilava, com vida ativa, à sua frente, comigo, diante daquele paraíso que era a casa do Algarve. Não liga não, pedia-me ele, como gentil penitência. Espera por mim, fica por perto, me serve de travesseiro, que eu preciso de você. Então me dá um sorriso, pedia eu. Ele ria da criançona que não conseguia disfarçar. Aquele sorriso me bastava. Eu tinha paciência do mundo para esperar que o beco triunfasse sobre o Sena. Se houve, aliás, segredo numa relação que durou quatorze meses e duraria a eternidade, eu não estou brincando com isso. Foi paciência e respeito. Então, merecíamos uma lua de mel, não merecíamos? Tiramos nossas férias só de amor entre o Grande Prêmio do Japão e Suzuka e o Grande Prêmio da Austrália, a última corrida da temporada de 93. Saí de São Paulo sozinha, via Los Angeles num sábado e desembarquei em Tóquio numa manhã de segunda. Enquanto eu voava agora nas asas da Varig, ele voava dentro do seu McLaren. Fiquei mais tranquila quando notei um sorriso familiar e um cabelinho espetado que me esperava do lado de fora. Noriu, o fotógrafo particular do Ayrton foi me esperar no aeroporto. Animado, sacudiam os jornais japoneses que, para mim, eram grego, né? mas deu para sacar que a Ayrton tinha vencido. Abri a porta da suíte e meu coração veio na garganta. Essa coisa de adolescente. Ele correu para mim, me apertou num abraço e me deu um beijo escandaloso. Ficamos conversando na cama, gigantesca e convidativa, até que, quando percebi, eu estava sendo despertada por ele de novo. Eu nunca vi. Você é um milagre. Você não tem fuso horário? Não, meu fuso horário é você, respondi. Passamos o resto do dia juntos, preparando-nos para um jantar formal e importante que teríamos naquela noite. Eu me preocupei porque sabia que teria de enfrentar o desafio do axi, ou seja, comer de pauzinho. Quando nos despedimos e subimos para a nossa última noite japonesa, a primeira coisa que Beko fez foi arrancar a gravata com força. Tem o ódio de terno e gravata, disse. Não é esse, com certeza, em meio de um cenário de sutilezas japonesas e lembranças super bonitas, o melhor momento para protestar contra um pequeno detalhe do triste dia do enterro do meu Beko. Mas vá lá, achei um absurdo, fiquei horrorizada quando soube que o vestiram com terno e gravata. Ele costumava ir a Bali, mas a conselho de Luiz e do Braga e em homenagem a mim mudou de rota. Bora, bora, um recanto delicioso no Taiti. Nós dois, sozinhos, é uma loucura. Ele era poliposista e o futuro na noite é melhor se prevenir. Beko viu aquele rio de repórteres de uma janelinha dentro do motorhome e desistiu. Não vou. Como não vai? Está maluco? Eu não vou, mas você vai me ajudar. Pega lá uns copinhos, o quanto você encontrar? Copinhos de plástico, saí eu gritando. Já todo vestido com macacão, ajeita aqui, ajeita ali. Ele encheu três copinhos. Saí eu, né, sorrateira para dar o destino conveniente quando o Joseph me flagrou. Beer? É a cerveja, brinquei. Ele bem que ia tacar os copinhos, arranquei os da mão dele e voltei para dar um beijo de boa sorte no beco e me vi meio ridícula fazendo a linha daqueles adesivos do carro tipo não corra, papai. Sei lá o que foi, é que todos aqueles dias tinham sido tão magníficos que eu não queria vê-lo correr muitos riscos. É emocionante perceber no rosto daquela equipe cansada o sinal de um trabalho recompensado. Foi a primeira e a última vez que pude sentir isso tão de perto. O Ju Ramires, chefe da equipe, me levantou nos seus braços. Ficamos nós na fila do gargarejo. Beco chegou no pódio cansado, mas feliz. Deu a mão ao Prost, segundo na corrida e primeiro no campeonato e puxou o Prost para o lado dele. Abraçou-o e levantou a mão do tetracampeão do mundo. Homenagem de craque para craque. Prost era o piloto campeão do mundo, mas na soma dos pontos do campeonato a McLaren conseguiu chegar em primeiro entre as escuderias. Hora de despedida, jantar de homenagem a Ayrton, promovido pela McLaren. Num telão, cenas da carreira dele, vitórias, sustos, a intimidade dos boxes, flagrantes, ultrapassagens, derrapagens, bandeiradas, pódio, bandeiras do Brasil, tudo, e a musiquinha tema da Globo no fundo. Chega, voltei um infarte, ele implorava. Enquanto saímos para o hotel, a pé, eu o sentia dividido. É difícil para mim, é muito difícil. Sentada desplicente sobre um pneu esquecido por ali, num canto, super gelada pelo frio do inverno inglês, eu fui a única testemunha no início de dezembro de 93, do mais bem guardado segredo da Fórmula 1. O cenário era um galpão enorme que servia de oficina para a escuderia Williams-Renault, algumas centenas de milhas de Londres. Estavam lá um silencioso, mas atento Frank Williams, o dono da casa, e três ou quatro projetistas e engenheiros do mais alto escalão e da mais absoluta confiança. Recepcionavam aquele que Frank jamais esconder a ser o seu filho predileto das pistas. Depois de seis anos de McLaren, Ayrton Senna ia trocar de veículo e ia mudar de camisa. A realidade, porém, é que, cercado de todo sigilo possível, lá estava Ayrton em pessoa na fábrica da Williams, pronto para cumprir o primeiro e mais elementar dos ritos de iniciação de um novo piloto numa nova escuderia. Era só um teste, por assim dizer, ergométrico, se bem que, de alto significado psicológico, saber se Senna se sentia à vontade lá dentro. Ao final, o cockpit estava todo riscado, enquanto Frank Williams, sempre em silêncio em sua cadeira de rodas, só confirmava com a cabeça, dizendo sim ao que poderia parecer mero capricho de um menino mimado. Quando a sessão acabou, o Ayrton, meio obcecado, pôde se dar ao direito de uma piadinha típico de Beco, sussurrando em português no meu ouvido. Acho que eles estão acostumados com um cara muito mais baixinho que eu, brincou, me puxando pela mão. A vítima da piada, vocês já sabem quem é, não sabem? Quem fazia a diferença, porém, era um homem chamado Ayrton Senna. Isso, eu pude sentir de perto, como ninguém. A diferença tinha um nome, talento, e o talento tinha uma consequência, respeito. Façam como ele quer, decretou o velho Frank. Posso testemunhar, porém, que a admiração e o respeito eram recíprocos. Frank é um verdadeiro chefe de equipe, disse-me ele, certa vez, dando toda a ênfase à palavra chefe e suas implicações sobre toda a equipe. Poucas semanas antes do welcome visita a Williams, Ayrton tinha chorado com a comovida despedida que o staff da McLaren preparou para ele, logo após o GP da Austrália, o último da temporada de 93. Agora, ele se ligava inteiramente no novo desafio. No primeiro teste público, aí já em 94, ele repetiria um sentimento ruim. Sinto que cheguei aqui com dois anos de atraso. O carro está virando o fio. Tradução Aquela história de superpiloto com a supermáquina não seria bem assim como estavam falando. Mas, enfim, adeus a Fria Londres. O avião imbicou para o sul. O sol do rio veio nos receber. O Natal se aproximava e Angre estava à espera para uma longa temporada em que eu tinha planos de arrombar o zíper do macacão do piloto Senna. Arrancar-lhe a carranca do senho franzido e testa enrugada. Para lhe fazer uns afagos nos pés e mergulhar nas marés do amor do Big Coke, do Becão, do meu garotão de praia com a devida licença da ciumenta quinda, tenho que admitir. Natal, para mim, é um convite à tristeza. Desde que meu pai morreu em 89, era como se a festa não existisse. Ele faleceu em outubro, de repente, e a nossa casa nunca mais foi a mesma. Agora era diferente. Beco e eu voltamos da Europa, vivíamos sobre o mesmo teto no apartamento da rua Paraguai. Compartilhávamos os mesmos amigos. Saímos para jantar juntos. Éramos dois namorados ao pé da letra. Se não havia aliança de noivado, sobravam intimidades do tipo dormir na mesma cama na casa do pai e da mãe dele no Pacaembu. Sentia no íntimo que ele até gostava de me mostrar um pouquinho. Meu Natal, portanto, seria com ele. Zaza, pessoalmente, reiterou o convite. Quatro ou cinco dias antes, toda a família se deslocaria para a fazenda de Tatuí. Aquele agito todo da casa, dia 24, Zaza animadíssima com o jantar que por causa das crianças seria mais cedo, mas o Beco teve uma sutil percepção de que a nuvem negra voltava a se formar em cima da minha cabeça. Bri, você não prefere passar a meia-noite com a sua mãe? Meu coração balançava entre estar ali ao lado do meu amado e estar em São Paulo junto ao leito da minha avó. Pedi um templo para pensar e, de repente, me deu um estalo. Vou sim, acho que devo ir. Troquei de roupa, Zaza me emprestou seu carro, uma quanto, e de uma gentileza que só vendo, ainda mandou umas lembrancinhas para minha família. Ayrton me acompanhou preocupado até o carro, pediu para eu ligar tão logo que chegasse. Corri para o quarto da minha avó, eu a amava intensamente, vivia me cobrando casamento, quero ver tudo preto no branco, divertia-se. Encontrei a inerte no leito, incapaz de dizer palavras com os lábios, mas apta a expressar grande sentimento com os olhos. Foi assim o meu Natal de 93, na cabeceira da cama da minha avó, aos seus 80 anos de idade. Não me arrependo. Dia 26 de janeiro, um mês e dois dias depois, vovó descansou para sempre. Brasileira que sou, gosto de usar branco no Réveillon, deposito uma rosa no mar, faço um desejo de coração e adoro aquela hora dos beijos e abraços e a explosão dos fogos. A tristeza que me invade no Natal explode em pura euforia na virada do ano. E de 1993 para 1994 em especial, eu tinha tudo para comemorar. Tudo, quero dizer, estava com Ayrton em Angra e o resto não tinha a menor importância. Uma rosa branca ao mar e um pedido em segredo. Pedia que meu amor por ele não morresse e que ele continuasse sempre ao meu lado. Ainda não consigo acreditar no que aconteceu. Tudo tão repentino, tão horroroso, tão sem nexo. Olho as fotos dele que me perseguem ao redor e tudo perde o sentido. Mas quando a noite cai, a solidão aperta e algumas páginas da Bíblia atenuam a minha amargura, eu me curvo ao destino da rosa branca arremessada ao mar de Angra. Seja como for, o amor por ele não morrerá. Seja como for, ele continuará ao meu lado. A temporada da Fórmula 1, que só se abriria no final de março, já se impregnara na sua cabeça. Aquilo que eu poderia chamar de nosso Réveillon se estendeu gloriosamente até 17 de janeiro, num tal clima de paixão e confidências mútuas que me deu um reservado namorado que se permitiu a liberdade de comentar alguns de seus antigos romances, tipo do pré-requisito, imaginei eu, para que o passado ficasse definitivamente arquivado como passado e o presente possa ser plenamente vivido como presente. Nosso amigo Nuno brincava comigo na frente dele. Esse aí é um grande mulherengo. Quando voltei a falar com Nuno, um dos poucos amigos do Ayrton que continuou me procurando, ele me contou que a reação dele era de um escultor, um Donatello, que de repente visse o seu Davi despedaçado. O Ayrton foi a minha obra-prima. Concordo com Nuno. Um corpo quer uma escultura. Se era assim, por que ter ciúmes? Um ídolo mundial, com milhões de mulheres sonhando em estar no meu lugar. E, no entanto, por alguma misteriosa razão, era eu. Seria impossível viver perseguida por um ciúme desse tamanho. Em janeiro deste ano, eu escrevia a ele Beco, eu não me importo ser a sombra quando você é a figura, ser a situação quando você é o assunto. Isso não é meu, é do marido da Glória Pires, Orlando Moraes, que compôs esta música para ela. Toda vez que o Ayrton viajava, eu escondia um bilhetinho em sua carteira ou em algum canto na sua mala. Esse foi com ele, em uma daquelas viagens rápidas que ele fez no início do ano para testes com o Williams novo na Europa. Tenho anotado na minha agenda 24 de janeiro, segunda-feira, 18h30, voo 901, da Varig. Beco chega no rio, dali direto para Angra. Não pude esperá-lo dessa vez. Minha avó foi operada cinco dias antes. Tinha um tumor cerebral do tamanho de uma laranja. Ela já não respondia a nenhum estímulo. Uma das pessoas mais vitais que eu conhecera. E agora jazia num quarto de hospital inerte. eu tinha trazido para ela de Portugal um terço de Nossa Senhora de Fátima feito de pétalas de rosa. Pendurei-o em cima da cama dela, olhei mais uma vez para o seu rosto e pensei. Ela viveu, sofreu, foi feliz. Chorava e orava. Rezei a Deus, rezei muito. Com todas as minhas forças, pedia pela sua morte.